Eita, cuzão! Jogos com os melhores preços e as melhores promoções é só na Banda ou Stars. Confere aí, clã! Fala aí, pessoal! Beleza? Aqui é o dia de hoje com mais um vídeo. Será que eu tô no Ponte Blank? Pra mais um vídeo de Ponte Blank, sem vez aqui, vamos tentar ser o cara mais doente da sala, o cara mais FTP da sala, que eu tô com o Tó aqui. Fala aí, caralho! Ah, eu já estou em puito, mano. Vamos lá, caralho. Tamo com essa sniper do capeta aqui, que não é bem um sniper. É um rifle e os caras tão de kunai aqui de novo. Já matamos um aqui. Pelo menos, minhas testes é mais perto, mas tem que matar. É mais difícil ou mais fácil, você acha? Mais fácil. É, mas é mesmo. Mais de perto, tá ligado? Aí, a gente vai ser 30 agora, sangue no olho, no olho, no dente no dente. Vamos lá, velho. Tá caralho da BP aqui, rapaz. Ô, sabe o que seria bom? Aquele modo lá do pistoleiro. Um na bala. E modo sniper, tá ligado? Aí nem tem como, nem um sniper TK, né? É, o cara comentou no meu vídeo. É capaz do madeirão TK nesse modo. Modo caos. Modo caos, caralho. Depois de lá, se eu gravar o modo shot, ganho o modo caos. Esse calo foi bom. Jogo muito, velho. Jogo muito! Vem cá, bag. Como assim? Não tá quanto já? 9-2. Ó o cara escondido na smog aqui, niga. Tu tá só no cantinho aí. Eu tô na base aqui, niga. Eu tô na base dos caras aqui, niga. Eu não fico na minha base, não. Deixa eu te ajudar a atacar mais o modo pro time sair, ó. Ah, o maluco comecei. É só o que lá e mata, velho. Que mentira, velho, esse jogo. Eu achei o canto aqui OP, niga. Ninguém me vê, que eu sou invisível. Tem um cara nas tuas costas aí, eu te virando. Ai! Mano, já deixa aquele seu like no vídeo. Tem que fortalecer caramba, vamos bater aquela meta lá de um milhão de likes no vídeo aí. Normal, a meta. E... O canal do Tó tá na descrição do vídeo pra quem não conhece. E... É nóis, caralho. E os caras tão... Ah, mano. Eu não entendo, velho. Quando que eu vou entender que L11 mata com um tiro? Nunca vou aceitar isso na minha vida. Nunca. Eu só tô. Não tem como. Aí eu coloco L11, dou cinco tiros no cara pro cara morrer. E os 120 tomando 10 tiros pra morrer aqui também. Aí tu bota a L11, a L11 me atira. Vem com defeito. O cara dá uma facada em alguém aí. É, o cara tá jogando pro Naya ali. Nossa, nigga. E o cara dá um tiro de PSG também mata, né? A PSG. É, não. Tipo, eu não entendo essas coisas. Enquanto a gente joga de Shitek e não mata, tá ligado? O cara tá jogando só de Kunaya. É o Naruto aqui. Tem um Naruto na sala aqui. Só mata, só mata, só mata. Só vai, nigga. Nossa, olha isso. Caralho. Sai, Naruto. Nossa, olha o Naruto, mano. Vou pegar meu macaquinho. Agora eu já fiquei bolado. Tô tendo Naruto na sala. O cara pulou a pareguinha. Me deu um... A gente saiu correndo e voltou a parede de novo. Nossa, olha como o cara macaquinho é. Olha como ele vai. Na teta, pra aprender a respeitar a polícia, mano. Olha o cara, ainda vou jogar WP. Joga WP, top. Tá aqui, lá no começo, tô sem agora. Eu tago sempre lá no trem, pô. Quando eu... Eu... Sai do respawn, eu jogo WP lá no trem. Ah, não, cara. A PSG dos caras... Os caras tem a PSG do Shitek. Meu Deus, cara. Você achou que eu tava brincando, Josh? Quando eu falei que ia apelar? Eu pego o quê? Que... Tá com WP ali, ó. Olha o trem lá, ó. O menino fica lá, ó. É o bichão mesmo, hein? Olha o cara aqui, ó. Os caras tão aqui no trem. Olha o cara, tudo aqui nesse canto aqui agora, ó. Obrigado. Você tacou da WP, ele escorreu tudo pra um canto, tá ligado? Ah, não, cara. Não, Matheus. Não é assim, Matheus. Olha isso, é PSG mistério. Travou de uma travadinha aqui. Lagou aqui, lagou aí. PSG, eu não me conf... Se tem uma coisa, outra coisa que eu não me conformo. A primeira coisa, tipo, nesse jogo que eu não me conformo é eu morrer pra PSG, velho. Não, não. Nossa. Caguei. Me mate de faca, mas me mate de PSG, velho. Sério, velho. Meu Deus. Não, não. Não. Ui. Só uma macaca na cara. Tem uma alça com o Naia, ó. Ai, meu Deus. Olha o Kunaia, mano. Olha o Kunaia, não correu. Nossa, que os caras tão chaves de Kunaia, mano. Tão dando de graça Kunaia, né? Todo mundo tem Kunaia, mano. É igual quando é um game de distribuir a uso, tá ligado? Aí você não podia jogar em nenhuma sala. Nem como o DHS com a Sennaip. O tempo mais tenso que alguém me deu item foi uma vez que alguém me deu Aug.G. Quando a Aug.G tinha dano, tá ligado? Que macaco era do Brasil, velho. Não. Pelo tempo que você entrava, os malucos tavam de Aug.G e macaco era do Brasil. Toda, velho. Toda a sala, velho. Olha esse smoke aqui que tu jogou, mano. Só pra fuder os caras. É claro, mas. Viu a palestra da Inmoke aqui, ó? Ah, mano. É o da Kunaia! Arrombado. É o da Kunaia, mano. Acabado, ó. 5, 5, 5, 5, 5. Não mata, não. Não mata, não. Deixa pra mim. Deixa pra mim. Eu mato tudo. Ah, tem um. É meu. É meu não. O último. É meu. Abaço, esse vídeo. Ui, ui, ui. É meu. Então é isso, galera. Espero que você gostou do vídeo. Se você gostou, já sabe, deixe seu like. Fortaleça pra caramba aí no vídeo. Tentamos ser o cara mais doente. O cara mais FDP da sala aí. Eu acho que deu bom. O Toff ficou em primeiro aí, porque ele é o melhor do Brasil, né? Então é nóis. Valeu, o canal tá na descrição. Fui! Fui!